Você tem uma obra existente, você tem um prédio que tá lá. Porra, e eu quero pegar esse prédio, eu quero crescer, eu quero expandir ele. Eu posso fazer isso de steel frame? Eu posso misturar steel frame com outros materiais ou eu não posso? É melhor ou pior eu fazer uma expansão steel frame? Aquele puxadinho. É bom ou é ruim? Eu ouvi falar que steel frame é bom pra obra do zero, isso é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá, se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô aqui no YouTube com mais de 500 vídeos para você. Se você não tá inscrito, se inscreve no canal. E agora eu vou te falar uma coisa. Cara, você fazer expansão de construções existentes em steel frame é excelente. Isso por quê? O steel frame é seis vezes mais leve. Seis vezes mais leve do que uma construção tradicional. E o que isso quer dizer? Que na hora que você for fazer uma expansão em cima de uma construção existente, a probabilidade de você ter que reforçar ela se torna muito, muito, muito menor. Isso traz uma economia o quê? Muito, muito maior. Então a partir do momento que você economizou nos reforços estruturais, você consegue trabalhar melhor a composição dessa obra, dessa estrutura, ou então simplesmente trazer economia mesmo pro fundo do bolso e viabilizar a sua obra. Mas então, por a gente trabalhar com sistemas leves, isso se torna simples de ser executado. E até na hora da execução, de só material, desce material, monta, ou então sujeira, cimento escorrendo daquela obra. Imagina, gente, ainda mais quando você tem uma construção que você ocupa ela, vamos supor, a sua empresa, você tem o seu escritório operando ali, tá crescendo porque a sua empresa tá crescendo, você vai crescer pra cima, né? Os andares. E aí tá a obra rolando solta, cara, é menos barulho, é menos sujeira, é menos gente, é menos apurrinhação. É mais rápido. Cara, é muito mais rápido, é três vezes mais rápido, pelo menos. Melhor que isso, impossível. Então, uma dica, você quer expandir, você quer crescer, quer fazer aquele puxadinho, faça de still frame. Faça de still frame que é a garantia que você vai sair feliz e sua obra vai ficar maravilhosa. Sabe o que você vai fazer também? Outras dicas como essa, importantíssimas, eu dou lá na minha lista VIP do WhatsApp. Na lista do WhatsApp, você clica no link aqui de baixo, você manda um WhatsApp pra Joana, pede pra Joana salvar seu número, você salva o número da Joana e você começa a receber notícias exclusivas aqui do YouTube, do nosso blog, do Instagram, novidades de cursos, imersões, tudo que você possa saber, eventos, olha só que legal. Tu vai te receber lá, além de poder falar diretamente comigo, já pensou? Então, não deixa de se inscrever agora, clica no link aqui de baixo.